Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Meus amigos, faltam pouquíssimos dias para o lançamento de Black Myth Wukong, que está sendo um dos jogos mais aguardados do ano. Muita hype envolvida, é um Souls-like lindíssimo, com uma pegada totalmente diferente, uma lore baseada em um dos pontos mais clássicos do Oriente. E certamente um dos jogos mais aguardados do ano. Ele vai ser lançado agora no próximo dia 19 de agosto. E, como esperado, alguns dias antes do seu lançamento, a gente teve o que? Análises da mídia especializada. Dos jornalistas que tiveram a oportunidade de jogar o Black Myth Wukong antes da hora e poder trazer o seu veredito. A gente aqui da Central vai jogar o jogo no seu lançamento e, assim que possível, a gente vai trazer a nossa própria análise, o nosso veredito, para poder dizer para vocês se a gente acha que se vale ou não a pena comprar o Black Myth Wukong. Mas, por hora, os jornalistas já compartilharam suas opiniões e, meu, surpreendentemente positivas. Considerando que o jogo promete muito, mas que esse jogo não está justamente ponderando para o lado esquerdista da história, que ele não é um jogo progressista, que ele já foi alvo de muitos ataques de jornalistas, justamente criticando a diversidade, a inclusão e as alegações da IGN, que a IGN tirou da bunda e fez uma puta manipulação falsa nas redes sociais para querer passar que seus desenvolvedores são machistas e sexistas. Como eu disse, eu fiquei até surpreso. A gente vê aqui as notas, as análises, as análises até que são muito positivas em relação ao Black Myth Wukong, porque não tem como, né, cara? O jogo é bonito, o jogo parece ser muito gostoso, o combate promete ser incrível, as boss fights parecem ser sensacionais. E aí agora, meus amigos, nesse momento que só está saindo análise positiva do jogo, olha só que sensacional. O website da gringa Screen Rant soltou a sua análise de Black Myth Wukong. Falou super bem dos visuais, falou super bem da gameplay, é um jogaço, é super fluido, é divertido, é um game incrível. Mas aí você vai ver qual foi a nota dele? Nota 3. 3. Por quê? Porque entre as citações ali do porquê que o jogo não é perfeito, tá ali, ó, falta de inclusão e diversidade. É isso mesmo, cara. Chegamos num ponto em que agora os jornalistas, em que a mídia especializada, está tirando pontos de jogos, não porque o jogo é mal feito, não porque o jogo é bugado, não porque o jogo não é divertido, não porque ele é careiro e ganancioso. Não, não, não. Ele está perdendo pontos porque falta inclusão e diversidade. E vale lembrar que isso daqui é um jogo baseado num conto mitológico de um homem macaco voador com um pau que fica gigante pra poder bater em outros deuses. Mas o problema é a inclusão e a diversidade. Vou tirar notinha, disse a jornaleca da Experiment. E aí, meus amigos, com isso em mente, quem fala que vocês é online da Central, e agora hoje a gente quer debolhar com vocês essa análise, que é maravilhosa, que é incrível, e que é um ótimo exemplo de tudo que está errado com a mídia jornalística gamer da atualidade. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, e assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho pra não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal online e o canal do iTunes, os links estão na descrição do vídeo. Bom, já era esperado, né? A gente já esperava algumas notas baixas, até, como você falou, surpreendeu que a maioria até foi bem razoável com as notas, e a nota até está alta. Mas a gente sabe que hoje em dia é difícil você achar um jornalista específico, uma mídia específica, fazendo um trabalho imparcial, né? Porque a gente está falando de análise de jogo, então o que deveria ser analisado ali é realmente o jogo. Mas os caras, eles focam mais na parte política, focam mais na parte da diversidade, se não tem reclama. Então a gente vê diversas análises sendo manipuladas, digamos assim, manipulando o público, né? Fazendo com que muita gente deixe de comprar um jogo por causa disso, e é simplesmente inútil, né? Exatamente. E é um absurdo, né, cara? Porque como crítico, você tem que criticar uma obra, você tem que criticar um produto, um serviço, baseado no seu mérito, na sua qualidade, na sua competência, não porque ele não está trazendo uma visão político-ideológica que não é compatível com a sua. Não faz sentido. É um absurdo. Não faz sentido. Mas é o que está acontecendo, né? Então, olha só, pessoal, antes da gente cair de cabeça nessa análise, só para vocês terem uma noção, você entra aqui no Metacritic, que é o episódio que mostra a média de notas de um filme, de uma série de um jogo, da crítica e dos usuários, como eu disse, o jogo está com notas surpreendentemente positivas. Foram mais de 50 análises de críticos, e a média está 82 de 100. É uma média muito positiva. A gente tem as notas aqui, notas 10, notas 9, notas 8,5. Foram muitas análises positivas, e as análises mais baixas, é coisa de nota 6, nota 7. Então, assim, o jogo é muito bom. Mas que fizeram baixar muita média, né? Exatamente. E o conceito geral aqui que a gente vê desses resumos de análises é que o jogo é muito divertido, o combate é sensacional, a cinematografia do game, né? As cutscenes são de tirar o fôlego, e o problema mesmo sobra só para o quê? Para a optimização. Parece que o jogo está rodando bem mal nos computadores, e até nos consoles também. É um jogo de nova geração, um dos poucos jogos que realmente é de surpreender em questão de gráficos, que fazem os nossos olhos até brilharem de ter um lindíssimo, e isso parece que custou um pouco da performance. E não teve análise no PlayStation 5, né? Então a gente não sabe exatamente como está a performance no console especificamente. Exatamente. Talvez no console esteja melhor, mas por horas as análises vieram só do PC, e é isso que o pessoal está falando. O conceito geral, né? A média geral de análises foi justamente isso. Combate bom, gráficos lindíssimos, jogo divertidíssimo, o problema fica na questão mesmo da optimização. Ele está mal optimizado para o PC. E aí nessa brincadeira de todo mundo dando nota alta, me vem a Screen Rant e me solta uma nota 3, porque Black Myth Wukong não tem diversidade. Então olha só, isso daqui foi publicado no último dia 16. Olha só o título, né? Black Myth Wukong Análise. O hype por trás desse Souls-like de ação está um pouco fora dos trilhos. Então logo no título já dá aquela enfincadinha, né? Já dá aquela cutucada. E aí, meus amigos, olha só que incrível. Eles botaram aqui em cima, né, pra gente, o quê? Um resuminho do jogo. Já deu a nota, os prós e os contras. Pra você que é preguiçoso não ter que ler a análise completa, até porque não te culpa, uma análise longa pra caralho, chata demais, né? E aí tem os prós e os contras que eles colocaram. Aí tem aqui. Black Myth Wukong. Nota 3 de 5. De 5 estrelinhas eram 3 estrelas. Pontos positivos, prós. O combate é fluido e divertido. A cinematografia pode ser de tirar o fôlego às vezes. E grande diversidade de itens e mecânicas. E aí, os contras. Os motivos do porquê que o jogo é ruim. Aí tem lá. O desempenho do jogo não é bem polido. Ou seja, o jogo tá mal optimizado. Tá dando travadinha. Outra. A jogabilidade se torna repetitiva com o tempo. O que eu acho que é questionável, considerando que é um Souls-like. Também não espero que... O quê? Você vai pegar um carro do nada? Vai pilotar uma avião? Você acha que é GTA? Mas, enfim, né? A opinião ali da jornaleca. Mas o mais legal, que é o ponto negativo, que foi o seguinte. Abre aspas. Falta de inclusão e diversidade. É como eu disse, né, cara? Agora, o motivo dos caras estarem dando notas baixas pros jogos e criticando os jogos é que o jogo não é incluso ou diverso o bastante. Você tá... Olha só. Você tá jogando um jogo que é baseado num conto mitológico chinês e você espera o quê? Diversidade da Califórnia? Você acha que você tá entrando na PUC? Você acha que você vai abrir o joguinho e vai encontrar 50 mil iludilos eles que fizeram 50 mil transições de gênero? Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente não precisa nem muito... Em mitologia, não. A gente já viu análises de GN, por exemplo, falando de jogos mais realistas. Days Gone, por exemplo, ganhou nota 6 e na época a maior crítica do jogo... Obviamente que Days Gone tinha vários problemas, mas eles focaram muito na parte do machismo, né? que era quando o protagonista dava um tapa na bunda da mulher dele, né? A mulher dele tá casado. E aí o jornalista ficou abismado. Meu Deus, como isso pode acontecer num jogo, sabe? Então os caras davam... Ele ficou aterrorizado, né? Nossa, como assim... Isso acontece mesmo? O marido tá dando um tapa na bunda na mulher dele? Mas que horror! É um filme de terror isso daqui? A gente não tava nem falando de um desconhecido dentro de um ônibus, sabe? A gente tava falando da mulher dele, tá ligado? Mas enfim, então não é a primeira vez e vai continuar assim, né? É que você tem que entender, White, o lado do jornalista. Sexo é um conceito novo pra ele. O que ele sabe de sexo, ele aprendeu na faculdade. Ele não botou nada em prática, ele não sabe como funciona. Entenda o lado dele. Aí você vê aqui a análise, cara, é impressionante, porque é o mesmo conceito da esquerda. Eles vão lá e são obrigados a falar bem das coisas relacionadas à gameplay. Porque tudo é bom, de fato. Você pega aqui, ó, um dos parágrafos da jornalista. Uma obra-prima cinematográfica, mas com baixo desempenho. E ela cita, a cinematografia e os gráficos tentam levar o peso a vários níveis de sucesso. Criticando que o jogo é lindíssimo, que as criticinhas são maravilhosas, mas que o jogo tem problemas de performance, dá travadinha. Aí o outro. O combate é envolvente e viciante. Os jogadores têm vastas habilidades e opções. Falando que é muito divertido, as posturas, as habilidades, os itens, né? Falando bem ali do jogo. Aí passa ali pra ambiente. Black Mythil Kong não faz uso do seu meio ambiente, do seu mapa. Carece enormemente de mobilidade e movimento ambiental. Aí já começa a virar uma coisa muito mais opinativa do que qualquer outra coisa. Fala aqui também. As boss arenas são igualmente superficiais. Os chefes são mais fáceis do que o esperado. Isso aqui é raro de se ver, né? Jornalista reclamando que o jogo tá fácil demais. Nossa, tem certeza que tá fazendo uma análise? Mas o mais legal, o mais impactante é com certeza o parágrafo final em que a gente lê o seguinte. Em grande parte carece de inclusão e representatividade. Em Black Myth os personagens não são diversos. E aí o parágrafo final é dedicado justamente a falar sobre isso. Olha só, vamos dar uma lida nesse conteúdo aqui que é maravilhoso pro Gold. Abre aspas. Embora a minha análise de Black Myth o Kong permaneça focada na jogabilidade, é importante mencionar as controvérsias em torno do estúdio do jogo e os relatos de misoginia e sexismo por parte dos desenvolvedores. Jogar este game sendo uma mulher me permitiu perceber questões relacionadas à inclusão e representatividade. De novo, lembrando que esses relatos de misoginia e sexismo são infundados, não foram confirmados por absolutamente ninguém e foi só uma tentativa, uma loucura da IGN de tentar passar o Black Myth o Kong, no caso dos desenvolvedores, como machistas. Sendo que a gente viu as postagens originais. Eles traduziram do chinês, bom feito. Exato, e você vê que a tradução das postagens dos desenvolvedores eram piadas de redes sociais, eram brincadeiras, mas na visão do jornalista é machismo, é sexismo. E aqui a Screamer comprou a briga da IGN e tá falando, não, os relatos de misoginia, papapá, papapá, me fizeram perceber essas questões. A jornalista continua dizendo que abre aspas, olha só. No que diz respeito aos capítulos 1 e 2 do jogo, embora os personagens sejam criaturas claramente fictícias e fantásticas, não havia NPCs, inimigos ou chefes femininos presentes. A única exceção, se você pode chamar de feminina, é uma chefe chamada Mãe das Pedras no capítulo 2, que nada mais é do que uma rocha imóvel e brilhante, sem habilidades sendo guardada por outros inimigos. Pera aí, então deixa eu ver se eu entendi. A jornalista tá reclamando porque nos dois primeiros capítulos do jogo não aparece nenhuma mulher? Sim. Mas pera aí, se ela tá sendo bem específica e falar que no capítulo 1 e 2 não aparece mulher, significa que no resto do jogo tem mulheres, né? Tem NPCs ou boss fights ou algum personagem feminino. Mas a crítica dela é porque no começo do jogo não tem mulher. Mas que porra de crítica é essa? Não, eu tô nessa dúvida também. Não, eu fui assistir Oppenheimer e fica a minha crítica aqui, uma nota baixa pro Oppenheimer, porque eu assisti o filme e nas primeiras uma hora e meia não tinha nenhuma bomba nuclear. Eu não vi nenhuma explosão nuclear. Então eu não gostei, achei falta de inclusão e diversidade das bombas nucleares. Não faz sentido isso, cara. A gente tem duas opções aqui, né? Não faz sentido isso. Uma é que ela tá tentando excluir a outra parte pra se encaixar na narrativa dela. Ou a segunda opção, que também é bem provável, é que o jornalista não jogou, só jogou o capítulo 1 e 2 e fez a análise. O que eu não duvido, né? O que eu não duvido, porque foi bem específico o capítulo 1 e 2, né, cara? Eu não duvido. Ela continua. A falta de diversidade e inclusão ressoa com os comentários misóginos feitos pelos desenvolvedores, que expressam desdém pelas mulheres que jogam seus jogos. Embora Black Meets o Kong tenha momentos verdadeiramente agradáveis, o sentimento subjacente de que mulheres não são bem-vindas neste mundo esteve presente ao longo da minha experiência de jogo. Então, o jogo é bom, o jogo é do caralho, o jogo é super da hora, mas o problema é que eu não me senti representada porque não apareceu mulher no primeiro e segundo capítulo. Então, você também não deve ter gostado de, por exemplo, um Call of Duty World War 2, né? Você não gostou ali de um Battlefield 1, você não gostou de nenhum outro jogo histórico que respeita o período histórico real e não coloca uma mulher, por exemplo, na frente de batalha ali da Normandia, né? Você não gostou, por quê? Porque você não se sente representada. Mas não é pra ser um jogo que foca na representatividade? Ué, mas... É pra ser um jogo que foca na diversão, é uma adaptação de uma história clássica, de um romance clássico chinês. Aí agora ela quer cagar a regra, tem que ser do jeito dela, senão ela não se sente representada? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu vou assistir Blade e não vou gostar do Blade porque eu não me senti representado já que o protagonista é negro e eu sou branquelo? Ah, vá para a puta que me pariu, né? Ah, eu vou assistir Iron Man e não gostei do filme porque ele não me representa, porque no filme o Robert Downey Jr. é hétero e traça todas as mulheres, sendo que eu sou viado e gosto de um rolom. Ah, eu não vou gostar do filme? Ah, cala a boca, gente. Olha, é umas críticas tão imbecis que me fazem questionar se somos de fato uma espécie racional e inteligente. Isso aqui é a prova concreta de que a lei da evolução não der certo e a gente ainda tem gente preso no elo perdido do símio. Isso aqui é um símio, não é possível. Ah, mas você está dando exemplos históricos e tal, mas não precisa ir muito longe. A gente pode falar, por exemplo, do último jogo aí da empresa coreana que foi o Stellar Blade. Stellar Blade é um jogo que praticamente só tem mulher, é um exército de mulher e aí fizeram todo aquele AOE por causa da protagonista ser do jeito que ela foi criada. Então, o que você quer, tá ligado? Quando não aparece um NPC ou um protagonista, uma protagonista no caso, mulher reclama. E aí quando fazem uma protagonista forte, foda, reclamam. Então, eu não sei, mas qual que é a crítica aqui? Qual que é o correto? Quando que vai estar bom? Não sei. Eu acho que só vai ficar bom quando o jogo for 100% progressista, todo mundo gorda, do cabelo colorido, sexo não definido, não binário. É o concorre. Não, mas tem que ser todo jogo assim. Todos os jogos tem que ser assim, porque se não for desse jeito não está satisfeito por eles. É o jornalismo de hoje em dia, né, cara? Não é à toa que a mídia tradicional está morrendo e já vai tarde. No final, a pontuação, como eu disse, foi 3 de 5. A resposta final dela é muito bom, pela métrica de review da Screen Rant, e apesar de suas falhas, vale a pena tentar. Esse muito bom é engraçado, esse muito bom é engraçado, porque é o famoso meme, muito bom, nota 2, tá ligado? Não, é vergonhoso, cara. É vergonhoso. Então, assim, fica aí para vocês um exemplo claro do porquê o jornalismo gamer é uma piada, porque esses críticos de games, na verdade, não estão analisando nada relacionado ao jogo e para eles, a política sempre fica acima de tudo. O jogo pode ser super divertido, pode ser lindo, pode ser inovador, pode ser o caralho a for. Se não está no viés político que eles pregam, eles não vão gostar. Esse daqui é um exemplo claro. mas o lado bom é que ninguém está nem aí para essas análises de crítico. Nota de crítico hoje em dia vale menos que cocô na rua. Então, o que acontece? Esse jogo vai ser lançado dia 19, ele já vai ser um sucesso garantido, porque ele é o número 1 em pré-vendas na Steam. Só a ferramenta de benchmark dele para testar os gráficos do game já bateu mais de 85 mil jogadores simultâneos, ou seja, esse jogo vai vender e vai ter muito usuário ativo no seu lançamento. E aí, todo esse chororô aqui feito pelos jornalistas, todos os ataques falsos da IGN e tudo que estão levantando contra esse game no final vai dar em pizza, porque o jogo será um sucesso e provavelmente vai entregar tudo o que a gente está esperando. Então, meus amigos, como já diziam os clássicos, o choro é livre, Black Mytho Kong aparentemente é tudo isso mesmo que a gente esperava e, meu, que maravilhoso ver o jornalista reclamando de uma coisa tão pífia e inútil como inclusão e diversidade num jogo de macaco mágico que voa e mete a porrada em todo o mundo. Mas é 2024, né? O que esperar dessa galera em 2024? É, eu não vou falar pra galera já fazer pre-order porque eu sempre falo pra não fazer pre-order de jogo nenhum, né? Mas a gente traz análise aí quando a gente jogar no lançamento, né? Nos primeiros dias ali já sai uma primeira impressão, a gente joga algumas horas e traz pra vocês e depois uma análise completa. Exatamente. Então não se esqueça de se inscrever aqui na Central pra não perder os nossos próximos vídeos e também cheque os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês com o textur, convido vocês a deixarem sua opinião nos comentários e é isso. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto